Fernando Marquinhos, o fator casa tem feito com que o Cuiabá conquiste seus objetivos e hoje a liderança do campeonato. Verdade, acho que cumprimos 100% em casa como você frisou bem. Então agora tínhamos somado 3 como visitantes e o empate também fora. Então isso nos deu toda essa somatória e essa liderança pelo momento e acho que virar o turno dessa forma foi muito importante. Mas devido ao número, são 5 competições da qual o Cuiabá vai participar, você hoje tem um elenco, digamos assim, bom. Por quê? Porque tem um elenco hoje de algo em torno de 30 jogadores. E aí a gente percebe que a cada jogo, a sua equipe titular basicamente é a mesma, mas você vem mudando no decorrer dos jogos com peças novas. Já é testando esses jogadores para essas competições, já que tem Copa Verde, tem Sul-Americana, Copa do Brasil e mais estadual? Com certeza, é isso mesmo, né? Alguns atletas que nós precisamos conhecermos, né? E através disso, assim, através de estudo também do adversário. Então a gente vê as características também do adversário para também dentro disso encaixar algumas peças novas dentro das características que a gente acha que é interessante para aquela partida. Então estamos fazendo essa mescla, esse conjunto em conta de saber o que temos na mão. Fernando, uma vitória de 4x0 quando você chega no vestiário para conversar com seus jogadores. A gente imagina que todo técnico quer agradecer. No seu pensamento, o adversário, a qualidade dele no segundo tempo, principalmente na situação do departamento físico de cada jogador, do adversário. O Cuiabá fez meia linha no segundo tempo, como já havia feito no jogo anterior. Dá para chegar nos seus jogadores e cobrar um pouco mais deles ou não? É isso que o Fernando Marqueiro quer? Não, parabenizo mesmo pelo esforço que realmente foram merecidos, são méritos, mas temos que melhorar sempre. Temos que melhorar sempre. A gente tem que ter muitos pés no chão. Muitas vezes o resultado, a partida se desenha de uma forma que o resultado acontece ser elásticos. Mas não é muitas vezes o que diz o jogo, né? Então, assim, temos que sempre estar alertando eles para isso. Temos que sempre estar fazendo as correções. Por isso que a gente pega, né? O Pedro nos ajuda, nos auxilia muito. Eu tenho um analista de desempenho hoje também que me auxilia muito nisso. Então, a gente agora já manda e vamos fazendo as correções dentro disso. Sempre tem algo a mais a ser corrigido para que a gente possa manter uma equipe equilibrada dentro do que eu goste. Para encerrar, após quatro rodadas, já dá para ter noção, já tem em mente quem será basicamente o time titular? Mais ou menos sim, mais ou menos sim, né? Mais ou menos sim. Agora temos esses 12 dias aí para trabalhar, né? Então, acho que mais esses treinamentos aí, acho que a gente vai ter uma clareza já boa e uma definição maior. Hoje foi um jogo atípico, né? A gente sabia da qualidade do Cuiabá, uma equipe bem composta, né? Uma equipe com um orçamento alto, com bons jogadores. A gente veio para tentar um ritmo de jogo, a gente conseguiu segurar de repente no primeiro tempo. A gente tomou um gol besta. Aliás, na verdade, nós tomamos três gols de falhas individuais, né? Isso não pode acontecer. Mas agora eu erguei a cabeça, né? Eu conversei com os nossos jogadores agora que na partir da próxima semana, agora na terça, a gente possa partir com tudo de novo para diante do Dom Bosco. Tchau.